Todo cristão com o mínimo de experiência na vida cristã sabe que antes de tomarmos qualquer decisão, devemos primeiramente consultar a Deus. Seja por meio da oração, que é a maneira pela qual nós falamos com Deus, seja por meio da leitura da Bíblia, que é a maneira pela qual Deus fala conosco. E existem também os casos em que aqueles que são cheios do Espírito Santo, recebemos o dono do Espírito Santo, recebem algum tipo de revelação a qual deverá ter uma confirmação, para que se tenha certeza de que isso realmente veio de Deus. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas que se dizem cristãs, que dizem crer em Deus, temer a Deus, que ainda consultam o horóscopo, que vão lá na coluna do jornal, falam lá dos signos. Por exemplo, o que diz a previsão lá sobre o signo de Libra? O que eu devo fazer hoje? O que eu devo deixar de fazer? Com quais pessoas eu devo falar? Qual decisão eu devo tomar em qual ordem da minha vida? Daí a pessoa vai lá no horóscopo. Então, a pessoa vai além do horóscopo, a pessoa consulta mapa astral, consulta, faz algum tipo de outra consulta astrológica. Porque o que é a astrologia? A astrologia é a ciência que alega haver uma relação entre os astros, planetas, estrelas, corpo celeste, de uma maneira geral, sobre o ser humano. Nós sabemos que a Lua, por conta da ação gravitacional entre a Lua e a Terra, ela interfere nas marés, interfere em uma série de coisas. Fala até de interferência na gravidez, interferência no comprimento dos cabelos, enfim. Mas daí achar que uma estrela, uma constelação ou algum planeta interfere na vida de cada ser humano, já é forçado demais. A Bíblia condena esse tipo de consulta, como nós vemos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 10 a 13. Então, qualquer tipo de consulta, astrológica, se encaixa nesse caso aqui. Porque uma coisa é a astronomia, que é o estudo dos astros, dos corpos celestes, como funcionam, do que são feitos, qual a interferência deles no universo de uma maneira geral. No caso, a ação gravitacional entre a Lua e a Terra faz parte da astronomia, é algo que é comprovado cientificamente. Agora, a astrologia, não. A astrologia já é algo baseado em, realmente, naquilo que eu acabei de mencionar aqui em Deuteronômio 18. Que tem a ver com magia, tem a ver com coisas contrárias ao que Deus estabeleceu para a humanidade, para o universo como um todo. E já que nós não podemos consultar horóscopo, já que nós não podemos consultar nada que se refere a astrologia, cartomancia, ocultismo, quiromancia, coisas do tipo. O que nós devemos fazer? Como nós devemos definir a nossa jornada, o nosso destino? Aliás, não existe sorte nem destino, como já falei no outro vídeo. Existe providência divina, permissão de Deus, ou a ação direta de Deus, de uma maneira ou de outra, ou permissão de Deus. Deus permite que aconteça alguma coisa para o nosso benefício, para algum livramento da parte de Deus, para evitar que nós caiamos em alguma armadilha. Ou mesmo, Deus permite que aconteça alguma coisa, Deus interfere em alguma coisa, para, de uma certa forma, punir aqueles que praticam o mal. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos consultar para direcionarmos a nossa vida? É propriamente que devemos consultar a Deus, como já disse, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, recebem da parte de Deus, revelações a respeito das coisas que acontecem. E Deus nunca deseja o mal daqueles que pertencem a Ele, daqueles que vivem de acordo com a vontade dEle. Deus sempre deseja o bem e deseja que nós busquemos para, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer outra coisa, devemos consultar a Deus. Porque Deus sempre procura o nosso bem. É claro que quando nós nos afastamos de Deus, a ruína é certa. Quando o homem, quando o ser humano, ele age de acordo com os seus próprios impulsos, de acordo com os seus próprios pensamentos, de acordo com a sua carne, o fim é perdição, o fim é ruína, o fim é terrível. Mas quando agimos de acordo com a vontade de Deus, somente tomamos uma decisão após consultarmos a Deus e recebemos de Deus a devida resposta, seja por meio da Bíblia, seja por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, seja lá como for, mas Deus nos responde, seja essa resposta um sim, um não e um talvez. Devemos estar preparados também para o não de Deus, obviamente, porque se Deus não permite que aconteça alguma coisa conosco, é porque Ele quer nos livrar de alguma coisa ruim que possa acontecer conosco. Mas o que a Bíblia diz a respeito de nós buscarmos a Deus, uma alternativa ao que o mundo nos oferece, de nós buscarmos opinião de pessoas que não têm comunhão com Deus, que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 13, Deus diz o seguinte, no caso Jeremias falando as palavras de Deus, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Lembremos que Jeremias falou essas palavras, vindas da parte de Deus, na esperança de que o povo de Judá, no caso, o povo de Jerusalém, se arrependesse dos seus pecados e evitasse a destruição de Jerusalém, evitasse que o povo de Israel fosse para o exílio, o que realmente acabou não acontecendo. Jerusalém foi destruído, o povo de Judá, no caso, o povo de Israel já tinha ido para o exílio, antes, e agora o povo de Judá iria para a Babilônia. E no livro de provérbios existem vários conselhos, vários textos, a respeito da necessidade de nós não buscarmos somente nossa própria vontade, de nós não confiarmos demais na carne, de nós não confiarmos demais em nossos desejos, em nossos próprios concupiscências, em nossa própria mentalidade egoísta, muitas vezes, mas de nós buscarmos a Deus, porque é dele que vem a resposta, seja ela um sim, um não, um espérico. Provérbios 16, versículo 1, diz o seguinte, Do homem, ou do ser humano, no caso, homem ou mulher, são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Outra tradução diz que a resposta certa vem do Senhor, que o coração do ser humano traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Jesus, mesmo durante um sermão do monte, diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serprente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Obviamente, que Jesus fala aqui daqueles que pedem a Deus, e se submetem à vontade de Deus, e que sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque somente quando nós renovamos o nosso entendimento, quando nossa mente está voltada para Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, que é sempre boa, ela sempre busca o nosso bem, ela sempre é agradável, porque ela não é pesada para nós, e é sempre perfeita, porque Deus é perfeito. E entre muitas coisas que nós podemos pedir a Deus está a sabedoria, que a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. E como diz lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos há liberalmente, e não lancem rosto, e se lhe há dado. Então, que... Esta mensagem, posso ter falado profundamente no seu coração, se você gostou deste vídeo, curto, compartilho, se você gostou deste vídeo, curto, compartilho, se você gostou do meu canal, se você gostou do meu canal, se você gostou do meu canal, e até a próxima, e até a próxima, e até a próxima.